Na Série D, o Londrina ficou no 0x0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, mas ainda é o líder do grupo. O Jota Maluceli ganhou em casa do Metropolitano de Santa Catarina e tá vivo na luta pela classificação à próxima fase. O jogo começou com esse belo gol do Andrezinho, 1x0 pro Jotinha. Logo depois o Jones empatou pro Metropolitano, 1x1. Aí no segundo tempo veio o gol do Bruno Batata, ex-Curitiba, fez 2x1 pro Jotinha. E o Jeterson fez o terceiro, Jota Maluceli 3, Metropolitano 1.